E aí, Jovem, tudo bom com você? Meu nome é Palo e estamos hoje com mais um vídeo, galera. E eu tô muito abafado aqui nesse lugar, mano. Qual que é a saída disso daqui, mano? Meu Deus. Nossa, eu não aguento mais respirar isso aqui. É o seguinte, galera. Nesse vídeo aqui, eu decidi separar esse vídeo pra falar com vocês. Eu tenho umas novidades. Vou criar o clã dos inscritos, mano. Vai ser muito foda. Vou jogar com vocês. Mano, tá muito top. Eu gravei esse vídeo já pela segunda vez, porque a primeira vez eu tava com a webcam ligada, mano. Tipo, eu nem tava olhando pro webcam. Ah, mano. Vocês vão entender. Minha webcam tava aparecendo no canto da tela. Mas agora não tá mais. Já consertei. E olha, galera. Eu vou lá pra loja vender esses bagulhos aqui. Vai pra loja, Paulo. Não quer ir pra loja, galera. Não quer ir. Tá, vou voltar pra respawn. No respawn eu vou pra loja. Mas é o seguinte. Eu tô com o money já. Eu tô com o money legal. E eu decidi criar o clã dos inscritos, que vai ser muito foda, mano. Jogar com vocês. Só que aí, eu vou precisar da dedicação de vocês pra entrar todo dia no servidor e farmar. Eu vou convidar, mano. Eu vou confiar em vocês, tá ligado? E quem roubar também é banido e tudo. Então não tem por que você roubar. Mas o legal é você se juntar a mim e começar a fazer uma série comigo aqui, não é não? Eu convido vocês pra gravar. Vou criar o cantinho dos inscritos também. Eu tenho conta de money? Barra money... Tenho 58 mil. 100k, eu consigo criar o nosso clã. E eu vou criar o nosso clã, tá ligado? Vai ser muito doido. E eu tenho que mostrar alguns bagulhos na nossa plot. Na nossa plot, galera, ó. Tem essa farm de menacia mais gigante. E esse banner aqui que o cara me deu de presente. Muito obrigado. Não lembro o nome, mas brigado do mesmo jeito, velho. Ele sabe que é ele, então obrigado. É, tô alagadinho. Beleza. Tenho um spawner de vaca e um de ovelha e vários de porco. Eu investi em porco primeiro porque era mais barato e pra mim começar foi excelente. Agora eu consigo, agora eu tenho estabilidade bastante pra jogar aqui. E aí eu comprei spawner de zombie, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso. Tem 300 aqui, 300 é o máximo. Só que isso aqui não tá OP. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo que o meu irmão disse, eu preciso de 26 spawner pra ficar automático, tá ligado? Mas é fácil. Eu vou pôr mais um aqui, aqui. Encher esse aqui tudo de zombie, mano. Vai ficar muito OP. De creeper eu tô com medo. Eu não sei se o creeper explode. Então eu tô com muito medo disso. Aqui é um cantaleatório. Eu tenho que decorar isso aqui aqui dentro, mano. Aqui tá parecendo um lugar feio. Mano, e eu fico muito perdido. Eu não sei onde que é a saída. Olha lá, eu não sei onde que é, mano. Não fosse a melhor ideia. Deve ser aqui, mano. Também não é. Caraca. Aí, a chama de saída, mano. A chama. Então, eu vou precisar do apoio de vocês nessa série. Eu vou criar um clã. Dois inscritas. E eu quero que, tipo, se você quer entrar no clã, Comenta aí seu nick no servidor, obviamente. Que eu vou dar um chat de você no servidor. Passa seu Skype que eu vou entrar em contato com você. Se você não tiver mais no clã de computador, não tem problema. Faz um desenho que você pode entrar no cantinho dos inscritos, mano. Imagina que legal. Você aqui comigo e tal. Seria muito foda, mano. Se você fizer um vídeo falando quanto você gosta do canal, Eu vou pôr aqui no meu canal, entendeu? Nossa, tô muito paradão. O que que eu preciso é dar o apoio de vocês. Eu vou estar fazendo uma prova. Se essa prova, eu... É... Como que eu posso falar? Eu tenho que ficar essa semana toda estudando. Então, eu tô fazendo uns vídeos mais curtos, mais suaves, tá ligado? Porque tem que ser assim pra eu conseguir postar vídeo todo dia, Igual prometido, e pegar nossos cinco mil inscritos. Mano, tá muito topé essa minha farm aqui, mano. Tá muito topé. E, cara... O vídeo... Esse vídeo vai ser curto. Essa semana os vídeos vão ser curto. Vou divulgar servidores. Vou fazer o canto dos inscritos. Vai ser coisa mais curta, porque eu vou estar estudando a maioria do meu tempo. Mas eu espero que vocês me apoiem. É... Que vocês me ajudem a pegar minha tag youtuber no servidor, mano. Que vai ser a coisa mais foda do mundo. Eu tenho que aumentar isso aqui, mano. Eu tô com medo de... De abrir... Não, não vou... Tá. Dá pra me fazer assim, ó, galera. Fica bacana, não fica? Não fica, não. Não fica bacana, não. Volta, volta. Hum... Hum... Beleza. Eu vou deixar desse jeito mesmo. É só eu abaixar. Tá, ok. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Ah, lembrando, o clã vai se chamar... Vai se chamar Strong... Eu não lembro o nome do clã. Tá, eu vou colocar a barra clã criar... É... Stg, que vai ser Strongs. Vai ser sem o E, porque eu acho que assim fica mais legal. Aí eu não tenho dinheiro o suficiente, eu preciso de 100k. Mas eu vou criar. E é isso, galera. Muito obrigada a todos que a gente ainda tá aqui. Um abraço a todos. Falou e fu... E...